Oi gente, tudo bem? Bom, vocês já viram pelo título do vídeo que o vídeo hoje é um pouco mais sério um pouco mais triste, né? Essa semana faleceu uma amiga nossa, uma amiga da Tereza de muitos anos atrás e eu conheci, foi uma das primeiras pessoas que eu conheci aqui na Alemanha é a Mike, essa aqui da foto e ela foi uma das primeiras pessoas a apoiar o meu relacionamento com a Tereza ela visitou a Tereza no Brasil uma pessoa muito especial infelizmente um ano atrás ela foi diagnosticada com câncer e partiu então, a gente foi no enterro ontem, né? e aí surgiu a ideia de fazer um vídeo explicando como funciona o enterro aqui na Alemanha é um pouco diferente do Brasil desde que eu moro aqui na Alemanha, já são 5 anos eu acho que eu já fui há 4 enterros aqui hum... sim, eu não fazia vídeo ainda por isso que o assunto ainda não tinha surgido e agora surgiu e foi ontem o enterro dela e é um pouco diferente e eu queria explicar pra vocês, né? então assim, primeiro que a pessoa não é enterrada imediatamente como no Brasil menos de 2 dias não há enterro, tá? depois que a pessoa morreu de 2 a 4 dias dependendo do estado que você mora aqui na Alemanha e isso pra ser enterrado se for cremado demora 1 ou 2 semanas pra acontecer todo o processo então isso já é uma grande diferença e como demora não tem velório, né? porque no Brasil quando a pessoa morre ela normalmente minha família é católica não sei como funciona se tem muita diferença em outras religiões não cristãs mas normalmente a pessoa é velada o corpo fica ali se tiver em condições, né? até o momento do enterro mas isso é o máximo de um dia pro outro, assim não demora tanto, né? mas como aqui na Alemanha é de 2 a 4 dias então não existe velório então, como acontece? ontem, por exemplo nós chegamos na missa de corpo presente e teve a missa e tudo mais e depois teve o enterro depois do enterro as pessoas elas são convidadas pra irem em algum lugar que pode ser ou no salão da paróquia ou num café no caso do avô da Tereza foi num café e aí nós fomos ontem pra um outro lugar chama Fazenda da Esperança não sei se vocês conhecem é um centro de recuperação de drogados e essa menina que faleceu essa amiga nossa ela era... tipo, ela apoiava esse lugar se chama Fazenda da Esperança mesmo em português porque é um projeto que nasceu no Brasil por um frei alemão o Frei Hans e chegou depois na Alemanha e se chama Fazenda então todo mundo foi pra Fazenda da Esperança que não era uma fazenda era um castelo quase muito bonito e aí lá a gente tinha comida e bebida como que uma festa assim como se fosse uma festa e assim um pouco estranho pra gente no Brasil mas é assim no caso do tio da Tereza que foi o primeiro que eu fui mas ele era muçulmano então o enterro foi um pouco diferente mas foi na casa dele mas teve comida e bebida e no caso do avô da Tereza foi num café todo mundo foi pra um café no caso normalmente assim no caso do avô da Tereza mas isso é bem comum aqui na Alemanha eles mandaram tipo um um envelope com uma carta que a carta era o anúncio da morte da pessoa o envelope ele já é um envelope diferente que ele tem umas tirinhas pretas assim e aí não é bem um convite pro enterro mas é um anúncio que a pessoa morreu então a gente recebeu aqui apesar de que a gente é família mas a mãe da Tereza enviou pra gente dizendo o horário da missa de corpo presente e o horário do enterro tudo direitinho e no caso do avô da Tereza ainda tinha uma nota que quem quisesse doar aquelas presentear aquelas coroas de flores que ele não queria o desejo dele era que fosse feita uma doação pra uma certa instituição de caridade então você pode preparar isso também no caso da nossa amiga ontem tinha bastante flor e a parte depois do enterro foi na fazenda que era um lugar que ela apoiava que ela conhece pessoal que ela que ela não trabalhava diretamente ali mas ela mas tava parte dela assim então ela queria levar as pessoas todas pra conhecerem a fazenda e olha eu achei que foi muito legal isso porque a gente já tá aprendendo essa fazenda há muito tempo e a gente nunca ia e a gente conhece o cara que trabalha lá que foi pro Brasil fala português aprendeu como trabalhar numa fazenda da esperança no Brasil aí veio pra Alemanha então ele que leva tudo pra frente ele vive convidando a gente a gente nunca foi e aí tivemos a oportunidade de ir ontem depois do enterro bom eu acho que essas são as principais diferenças de um enterro da Alemanha pro Brasil os dias essa nota que você recebe numa carta num envelope especial e que não tem velório né a Teresa ainda me falou que se você quiser ver o corpo às vezes é possível mas é lá no necrotério né então tipo normalmente é só família que vai amigos e tal não vão lá se despedir da pessoa no corpo bom é ainda quero fazer um outro vídeo falando sobre vida e morte porque quando estiver no velório a gente fica pensando muito na vida né e na morte mas eu vou deixar isso pra um outro vídeo e então é isso então o vídeo de hoje não tem abertura com aviãozinho em luto pela Maica e e só fica um grande obrigado a vida por ter cruzado nossa vida então é isso até o próximo vídeo tchau 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 tchau